Salve, salve, galerinha. Galerinha, é o seguinte, acabou de sair aqui a lista dos Games With Gold de novembro de 2017. Cara, mais um mês, mais ou menos aí, pra não dizer ruim, né? É, mas é isso daí. Minha live vai acabar dia 28 agora e provavelmente eu não vou renovar ela mês que vem. Vou deixar para um outro mês, porque eu tô sem grana também, né? Logicamente, eu já compartilho o quanto, então eu já uso a live do meu amigo que eu compartilho com ele. Mas eu sempre gosto de ter os Games With Gold na minha conta, mas esse mês eu não faço questão. Por quê? Primeiramente, nós temos Trackmania, o único que eu falo que seja mais ou menos dessa lista aí. E esse Borderlands da Teotail é bacana, mas eu já tenho ele. Esse Borderlands dá pra você fazer mil de games escolhendo de boa, apenas completando o jogo. Só que o jogo é um pouco maçante, se não me engano, acho que 10 horas mais ou menos pra você completar o jogo todo. É apenas completar a história, é apenas seguir a história. A história é legalzinho, o jogo é legalzinho, mas não é um dos melhores jogos. São aqueles jogos filminhos da Teotail. E aqui no Borderlands 360 temos Night Into Dreams. Ah, velho, mais ou menos, mais ou menos, não tem muito interesse. E que também Deadfall Adventures. Eu lembro que eu iniciei esse jogo há muito tempo no 360. Cara, na moral, velho, eu iniciei o jogo, no início do jogo eu falei que merda, eu já nem tive vontade mais de jogar. Então, cara, às vezes, jogando com mais tempo e vontade, eu possa gostar do jogo e vocês também. Mas, cara, eu não tenho interesse em nenhum desses jogos que estão nesta lista, a não ser pra testar o Trackmania. Mas, cara, mais ou menos, ou até, podemos dizer também que fraco, velho, beleza? Então, é isso aí, é isso aí. Vou deixar o vídeo pra vocês rolando aí e a fonte na descrição aí do próprio Major Nelson aí do Xbox. Beleza? Então, é isso aí, é isso aí. Tamo junto, é nóis e fui!